Fala pessoal do Cordas de Músicas, mais um vídeo estou aqui, hoje em especial eu vim trazer alguns exercícios aqui para você que na verdade são leaks, leaks de introdução e finalizações do blues né, a linguagem para finalizações do blues normalmente a gente chama de turn around né, e esse assunto está dividido em duas partes né, então nessa primeira vídeo aula nós vamos aprender três desses leaks que vão enriquecer ainda mais o seu toque no blues na afinação de reaberto, então essa é a primeira sequência de riffs em reaberto que eu vou ensinar para vocês aqui no Cordas de Músicas, no violão blues, espero que realmente você goste e aproveite essa aula que está muito interessante, você que tem vontade de dar uma familiaridade, acrescentar uma familiaridade ao seu blues, deixar mais parecido com o que você costuma ouvir aí, dos grandes mestres do blues como Robert Johnson, Sam House, Bunker White, eu tenho certeza que isso vai ajudar muito você na sua técnica de blues no violão ok, então como eu falei dividi essa aula em duas partes, nós vamos agora fazer os três leaks, vou tocar eles direto e depois vou dividi-los e vou tocá-los lentamente e você vai usufruir do auxílio da tablatura aqui no vídeo ok, vamos para os três leaks então os três primeiros, vamos lá vamos executar agora lentamente esse primeiro leak vamos executar agora lentamente com o auxílio da tablatura, vamos lá então vamos executar o terceiro e último leak da primeira parte da videoaula, vamos lá ok pessoal fazendo uma breve explicação aqui sobre os três primeiros leaks ok, é o seguinte, o primeiro leak ele é um turnaround porque ele termina em lá que é a nota de passagem para começar de novo o blues né, mas você pode por exemplo não usar ele como turnaround, usar ele como um leak normal no meio do blues nesse caso eu misturei dois leaks aqui ó, então olha que legal, você pode unir né, os leaks e usar a sua criatividade ó e aí ao invés de eu ir para lá essa partezinha eu faço ok, então se você usar a sua criatividade, eu tenho certeza que você vai fazer desses leaks, vários outros leaks, né, basta você ter um pouquinho de criatividade e ouvir aí um bom e velho snowblows, ok, ok pessoal, essa é a nossa primeira parte dessa videoaula, espero que você tenha gostado tenha aproveitado esse conteúdo e convido você para a segunda parte, para você aproveitar a segunda parte dessa aula, ok, aguardo você no próximo vídeo, um abraço e até a próxima Música Música Música